Na entrada da grande área, o Lucas Silva faz a distribuição na esquerda, Egídio, mais um cruzamento, passou pelo Paulo, é um toque! Gol! É do Cruzeiro, Léo! O time do Vasco reclama, o torcedor do Cruzeiro vai à loucura em São Januário, Léo! O Cruzeiro sai na frente, é gol do Cruzeiro, gol de Léo com muita reclamação do Vasco Cruzeiro. Reclama aí o argentino Andrés Rios, vamos ver de novo o lance. Tem muito espaço, Egídio vem na boa, na linha de fundo, Egídio cruzamento, Thiago bateu! Gol! É do Cruzeiro! Thiago Neves! Thiago Neves! Sempre importante em momentos especiais, em momentos decisivos, Thiago Neves marca o... Sassá, na entrada da grande área, lá vem Cruzeiro, Sassá bateu para o gol! Gol! É do Cruzeiro! Sassá! Sassá chutou de longe, Martim aceitou! Sassá, pra você curtir de novo na Globo! O chute foi de longe, Martim se estica, a bola encobre o goleiro uruguaio! Sassá! Terceiro do Cruzeiro! Henrique, tem lançamento na direção do Sassá no mano a mano com o Erle. O Erle ganha para o Vasco, o Sassá recupera para o Cruzeiro, o Sassá bateu! Gol! É do Cruzeiro! Sassá de novo! No primeiro ataque perigoso do Cruzeiro, no segundo tempo tem gol! Sassá! Mais uma vez Sassá! A bola estava com o Erle, Sassá acaba ganhando, finaliza por baixo. Quarto gol do Cruzeiro, segundo do Sassá. Lucas Silva, ele com o Egídio, tem de novo o cruzamento! Gol! Do Cruzeiro! Na bola lançada para dentro da área, Leu esticou o pé de Médio, se manda quase dentro da área para Thiago Neves! Gol! O atireiro! Thiago Neves! Para o Cruzeiro! E que golaço de Sassá para o Cruzeiro! Olha a bola nas costas agora do Erle, que acompanha a corrida do Sassá. Aí vem o Sassá, ganhou do Erle, para bater de canhota! Gol! De novo! Sassá para o Cruzeiro! Para o Erle, para fora da área, o Real ativalta, insistindo de novo, o Cruzeiro é grande, área perigo! A bola vai entrando, a bola passa, gol, 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 gol! Gol! Cruzeiro! Um gol em quase que inexplicável de longe, Leu chutou, a bola foi passando, passando, passando pelo goleiro e foi para o fundo do gol! Inaugura o marcador, o Cruzeiro aqui, num lance esquisito, meio espírita, Leu fez o gol, o zagueiro que sempre faz gols nas cabeçadas, pois foi de longe, o chute rasteiro! Rasteiro, um a zero para o Cruzeiro, quando eram decorridos dois, eram decorridos agora, no primeiro tempo, sete minutos, sete minutos! Que domina de primeira ponta e a esquenta, tentando a rasqueta, devolveu o prejito, grande jogada, levando a linha de fundo, é perigo! Atenção, cruzou o Gasteiro, chute do gol, a bola passa, gol, 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 gol! Cruzeiro! Sensacional arrancada de Egídio pela ponta esquerda, foi levando de Roldão, fez o cruzamento para trás, estava esplendidamente colocado na grande área. TN30, chutou de primeira de perto e a esquerda no canto direito, fazendo de forma notável, 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 o momento maior do futebol. Atenção, torcida celeste, Cruzeiro balança, 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 balança pela segunda vez as Roldas do Vasco da Gama. TN30, quando houveram decorridos 25 minutos, 25 minutos do primeiro tempo agora. Um, dois, para o Cruzeiro, zero, para a equipe do Vasco da Gama. De bola, voltou o Cruzeiro, pela ponta esquerda, jogou para Sassá, dominou, penetrou, chutou, pegou uma bala para a passe, gol, 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 gol! Balanço, gol! Cruzeiro, Sassá! Sassá, Sassá ligando, recolheu a bola, girou esplendidamente de fora da área. Disparou um balaço sensacional de perna direita, fazendo o momento maior do futebol. Atenção, torcida celeste, Cruzeiro, balança. Balanço, pela terceira vez, as novas na gama, Sassá, Sassá. Sassá, chupra igual, atenção, bora cassa, gol, 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 gol. Gol! Cruzeiro, Sassá, numa jogada quase que perdida, ele foi atrás do Beck, tomou uma bola do Beck, que o Henley penetrou de perto à esquerda, forte, rasente, no canto direito, fazendo de forma notável, notável, momento maior do futebol. Sassá de novo, Sassá, Sassaricando, fazendo 4 a 0 para o Cruzeiro contra o Vasco. E vitória sensacional até agora, totalmente demais. Subiu para cortar o Vasco da gama, aliviou a pressão, tirando com o Evander na primeira, ela voltou na segunda, para o domínio do garotão da 3, desviou o Leal, guardou! Gol! Do Cruzeiro, Leal! No desvio da bola, que pingou na área, bota na rede, é do Cruzeiro do Estrelado Mineiro. Cruzeiro, abre o placar, 10 minutos, agora 10 minutos, primeiro tempo de partida com os 5 Libertadores da América na quinta rodada. Rala, 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 Vascão, barato bom, barato bom, é raposão, é da raposa! Apanhar na marcação, e o Pikachu tá indo muito pouco. É, nerdra de novo, o Cruzeiro vem, bola perigosa para a boca do gol, o Thiago Neves de canhota, uma bola guardou! Gol! Do Cruzeiro! Thiago Neves na bola cruzada da esquerda, emenda um foguetão, cara, um balaço místio! Ela vai na rede, estourando a galera da raposa, fica tudo azul de novo em São Januário. E o Cruzeiro tá de boa, vai bem, obrigado, rala, rala, Vascão, barato bom, barato bom, é raposão! Tá de boa, raposa, em São Janu, na Libertadores! O CBN mandando seu recadão, o Cruzeiro vai tentar também o recado de fora da área, Sassá, bateu forte, guardou! Gol! Gol do Cruzeiro! Sassá! Do meio da rua, improvável arremate dali, de muito longe, viu o goleiro Martins Silva adiantado, queimou, armou e se deu bem! Mandando um alto, a bola de Skyrim cobrindo o goleiro e vai pra rede, no terceiro gol do Cruzeiro, fazendo festa em São Januário, rala, 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 Vascão, barato bom, barato bom do Cruzeirão! Sassá penetra, tenta entrar na grande área, dividiu contra a zaga, limpou, ganhou, nos bateu, guardou! Gol do Cruzeiro, é da Raposa, é gol azul! Sassá! Sassá ganhou da zaga com facilidade, driblou, todo atrapalhado, o time agora sentiu nitidamente, e na disputa de bola, era totalmente da zaga! Sassá acreditou, esperou o zagueirão falhar, quando o Werley falhou, ele foi também cirúrgico! Meteu de canhota, de bico no fundo da rede, rala, 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 Vascão, barato bom do Cruzeirão! Dez minutos do segundo tempo, terceiro, olha o segundo do Sassá, o quarto do Cruzeiro! Fez a cobrança, vem bola no escanteio, viajando, fechado, pequena área, Rios, lá atrás, ajudando o tira, sobra do Egídio, vai jogar no tumulto de novo, passou, jogou, não! Gol! Da Raposa, lá o para o Cruzeiro! Aproveitando o cruzamento do Egídio, numa segunda chance, jogando para a área, deu uma solada na bola, tirou do raio de ação do Martins Silva, matou o goleiro do Vesco, botou no fundo da rede, não! Mais de jogo, primeiro tempo, mais a gente acaba de perseguir a presença dos governos Sassá. Olha o Egídio, carregando para trás, cheio do Neves, para o gol! 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 Da Raposa, lá do Cruzeiro! 24 de jogo, primeiro tempo, sai a tabela, cruzamento para a área, se antecipa o Thiago Neves, no passo do Arrascaeta, colocando o Egídio em condição de cruzar, veja mais uma vez, aí ele chega, enche o pé fora do alcance do Martins Silva. Escorada do jogo, baixa em progressão o Egídio. Sassá, entrou na área, entra ali, pro gol! Gol! Da Raposa do Cruzeiro! Da Raposa do Cruzeiro! Em São Paulo! o sassá 33 primeiro tempo três cruzeiro zero vasco está jogando cruzeiro a rascoleta levanta acionando sassá de mano para cima do werley o ery tomou a frente dele gol de novo ele sassá 10 de jogo segundo tempo ganhou do ery limpou para a esquerda e por baixo do martin silva fundo da rede o cruzeiro abre a goleada em são genuário faz 4 a 0 para cima do vasco arrasca entra pé direito com efei a zaga para atirar com o picacho o rebote cai do cancinho ajeitou na ponta canhota já recebe a giro meteu na grande área o toque do leão gol 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 cruzeiro 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 leão o zagueiro na bola que veio na ponta canhota regido por baixo ele antecipou ao zagueiro como um centratante deu um piquinho ela morreu no fundo do barbante ele saiu para um abraço leão leão o zagueiro aos dez minutos глиze senhoras e senhores Eu trago boas novas Eu vi a cara da morte E ela estava viva E ela estava viva Viva, viva Essa é pra você, meu querido Edinho Travassos É do Cruzeiro Como o seu coração, como o meu E de milhões Mais de 9 milhões de torcedores aqui em São Januário A festa é azul Em Minas Em todo o Brasil e em todo o planeta Léo Camisa 3 Revoção azul Estrelada Pela primeira vez aqui em São Januário O gol importantíssimo no Cruzeiro Léo Zagueiro De raça e de fibra Vai, 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 vai Vai, que eu estou aqui vendo Léo Vai na fé, paixão e fiambar com o fervor Que a fé não costuma Vai agora, um para o Cruzeiro Zero para o Vasco aqui em São Januário Com Arrasco, a pessoa na bola Voltou pra gente, simbora, simbora Lindo o lance Quem sabe o segundo gol Vai, que eu estou vendo Cruzou, toque do Thiago Gol É do... Cruzeiro 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 Adivinha de quem Alivinha de quem Tiago Navis O TN30 aos 24 minutos Jogada de Arrasca Passa em velocidade Alivinha de perda Perfeito Vai no fundo Cruzamento Na entrada da pequena De tudo que eu ainda não vi Golaço 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 que golaço, Sassá é o terceiro do Cruzeiro 32 minutos do meio da rua, golaço golaço de Sassá Sassarrada, Sassaricando 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 Sassá, Sassá, Sassá arte de tocar-te, a partitura da altura que o amor possa alcançar Sassá, arte de tocar de tocar-te, o instrumento de tocar-te juntar num só momento, o nosso par Sassá, é o terceiro do Cruzeiro vinta goleada pra cima do Vasco aqui em São Januário Silva, Henrique aqui, acelera tá na barapa, na braça, caído do Birito, lançou pra Sassá vai Sassá, vai, vai, vai que eu tô te vendo o zagueiro em cima dele, Sassá ganhou, só goleiro, vai fazer bateu, é gol 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 cruzeiro 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 adivinha de quem adivinha de quem, ele não pode ver time carioca pela frente ele Sassarica faz a Sassá, nem torna o zagueiro e sai Sassaricando Sassá de novo aos nove minutos da etapa final pela primeira vez que vai ao campo no Vasco, acontece o que? bola no balaio lá dentro da casinha é Sassá Sassá de novo é o quarto do Cruzeiro Sassá, Sassá, ele tirou do zagueiro, bate forte de perna esquerda e sai para o abraço Sassá, só de pensar, Cruzeiro, já me faz mais feliz nem bem o amor começa, Cruzeiro e eu já quero bis, eu 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 quero bis ele é reader, 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 ready curva na área, quarta na cabeçada, o jogador contra o Andresinho voltou o presídio, lançou para a área escorado a bola vai entrando, entrou Cruzeiro Gol do Cruzeiro Léo numa bola vadia na frente do Matiz Silva Ele meteu a caneta direita, desviou e botou no barbante Camisa 3, aos 10 minutos de jogo Abre a pontagem para o Cruza Agora 1-0 E foi o primeiro Outra vez na canhota Arrascaeta, presídio, disparou Vai na esquerda da grande área Na hora de cruzar, emendada do Thiago Neves, entrou Do Cruzeiro Uma descida livre do Egídio pela ponta esquerda Quando ele cruzou, Thiago Neves da meia esquerda botou no barbante Aumentando a vantagem do azulão agora 2-0 E aí, certo Pela ponta, ganhando é boa bola É pra Sassá Resolveu atirar E entrou Gol Sassá Sassá Lá do meio da rua Aos 33, 33 Pode crer O terceiro do Cruzeiro Agora 3-0 3-0 O que é gol no futebol E aí, Sérgio Gui Vestiu de novo Bruno Silva Recupera a bola agora pelo comando Arrascaeta Toca pra corrida Do Sassá Do Sassá pela ponta direita Foi empurrando Todo mundo Ajeitou Inclusive o L Aos 10 No segundo tempo Cruzeiro 4-0 Era o Rascaeta O que estava fazendo O escanteio Levantamento na grande era Quem sabe Não foi de cabeça foi de toque na grande área o pessoal fica reclamando lá um impedimento mas não tem a mínima ideia se foi ou não, de qualquer maneira o Cruzeiro sai da frente com um gol, um gol estranho do Léo, deu lá um corte lá com a perna, foi de sola de chuteira, mas mandou pro fundo das redes é, o Cruzeiro, o gol facilitou olha lá, vai mais Cruzeiro atenção, quem sabe vai marcar o Thiago Neves, a bola passa, gol, gol gol, 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 gol gol, gol, gol 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 cruzarão cabuloso Thiago Neves um batista e desce Jornaldo Egídio em alta velocidade um cruzamento fatal Thiago Neves quando quer meu filho não tem como Thiagão Neves mandou pro fundo das redes fazendo o segundo do Cruzeirão cabuloso boletim boletim azul tá desesperado o Cruzeiro tá lá dele olha o gol do Celeste olha o Sassá para a passe gol 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 No cabuloso Sassá, Cruzerão, cabuloso Sassá, um golaço de fora da grande área, ele viu o goleiro, estava um pouquinho à frente, mandou lá no ângulo, Sassá, e deu aquela Sassarrada. Aimes, Boletinha Azul, terceiro. Que... Entregou para o Barrasca, quem sabe, olha lá o Sassá, manda para ele. Ah, vai descendo o Sassá, Sassá, atenção, vai marcar, chuteu, bola da Passe, gol, 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 gol. Gol! Cruzeirão, cabuloso, eu disse, aperta Cruzeiro, eu sou um Nostradamus, incrível, incrível a minha capacidade de prever o futuro. Tá aí, Cruzeirão, cabuloso, faz o quarto gol pra enterrar o Vasco da Gama, é isso, Sassá, esse Sassá, eu gosto desse Sassá, ele é sangue azul. Tá aí, três, quatro para a equipe Sereschi, zero para o Vasco, o Letito. O lançamento veio de trás, o Manu... De Arrascaeta, a salida, firme no fundo de Warley. Outra vez o centro de Gidio... Gol, Leo. Gol de Cruzeiro. Leo estirou su pie derecho, le ganou a todos con el anticipo. Llega na Cruzeiro, 1 a 0. Leo lo hizo. En vez de... La outra alternativa que tiene ese Ricardo en la banda izquierda. Que Arrascaeta para Gidio. Se mete el lateral, Gidio adentro, Tiago Neves, gol. Gol de Cruzeiro. Tiago, un golazo, Tiago Neves. Segundo gol del equipo de Manu Meneses. Está dura la mano para Vasco. Egyidio fue hasta el fondo. Tiago Neves definiado, es a 0. El que está muy bien es el otro lateral izquierdo. Egyidio que asistió al... Por afuera viene de Arrascaeta, Sasa. Golazo. Gol. Golazo. Sí, sí. De Sasa. Qué pelota metió, nada que hacer para Silva. Tercero. De Corinte, de Cruzeiro. Gol. 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 Sasa. Presiona Sasa, le quedó Sasa hasta el cuarto. Sasa. Gol. 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 De Cruzeiro. Sasa, qué bien hizo todo Sasa. Primero la peleó, después en el área metió el cuerpo y luego definió fenómeno. Cruzeiro 4, Vasco 0, Sasa. Lo que es el fútbol, ¿no? Tres chances para descontar y acercarse tuvo Vasco de la gama. Le ل Amer. El fútbol. A, pero...